Olá a todos, eu sou a Mafalda e hoje trago-vos um novo programa. Ora, muito boa noite! Eu sou a apresentadora do Quem Quer Namorar com o Professor, o programa que vai mudar a vida de uma encarregada de educação, a Isabel, que vai encontrar o amor da sua vida. Ela tem 5 professores que pode escolher. Isabel, como é que se sente? Estou confiante, ando à procura de namorado há imenso tempo e o meu tipo são mesmo professores. Eu nem tenho filhos, na verdade, posso admitir. Não tenho filhos, mas levo a minha sobrinha à escola, finge que sou a mãe dela só para a poder levar e entrar lá na escola e olhem. A sério, eu pareço uma criança numa loja de doces. É loucura! Ok, vamos então conhecer os candidatos. Olá, sou o Carlos Tavares, professor de matemática há 20 anos e o meu sonho é chumbar todos os alunos que me passarem pelas chamadas. Adoro dar negativas, adoro chamar os alunos burros ao quadro quando sei que eles não sabem resolver o exercício e adoro ver a cara de tristeza deles, de pura tristeza mesmo. Estou a arrepiar tudo. Adoro mesmo. Já estou a preparar um teste de surpresa para o primeiro dia de aulas e a surpresa é que a nota que eles tiverem nesse teste é a nota final do ano. Professor, o que é que dizem os seus olhos? Os meus olhos dizem que eu quero chumbar toda a gente. É só isso que eu desejo do fundo do meu coração. Sou a Andréia Simões, professora de Geografia. Se tiverem a perguntar porque é que eu estou sempre de óculos é porque eles já nasceram comigo, eu não os consigo tirar. Eu nasci assim. Estão agarrados à carne. O meu signo é o mesmo de Jesus Cristo, por isso sou uma boa pessoa. A minha maior dificuldade em ser professora é ligar o projetor. Eu nunca consigo. Tenho sempre de pedir ajuda aos meus alunos porque eu não percebo muito tecnologia. Aliás, eu tenho a televisão há anos e nunca consigo mandar lá mensagens para o grupo da turma. Agora, há aqui uma coisinha que vocês não podem contar a ninguém. Não contem. Cortas. Eu quando vejo os meus alunos a copiar nos testes ou a usar cábulas, eu não lhes digo nada. Porque eu já estou a prepará-los para a vida futura. E a verdade é que isto é um país de corruptos. Portanto, quanto mais cedo eles começarem a ser corruptos, melhor. E adoro gatos. Amo gatos também. Paulo Vieira, professor de educação física, o divertido. O professor que não tem autorização do Ministério da Educação para chumbar ninguém. Gosto muito de andar de fato treino todos os dias. Eu casei-me de fato treino. Uma curiosidade sobre mim, é verdade. Uma coisa que eu nunca vou perceber é como é que não existe exame nacional de educação física. Alguém me explica? Imaginem só um médico que não consegue fazer 10 flexões. Como é que ele aquece antes de ir para a ambulância? Como é que um advogado vai ganhar um caso sem saber fazer 50 abdominais? O teste do vai e vem ali na sala? A convencer o juiz? Tumba, tumba, tumba. Sem voltas, sem voltas. Pelo menos sem. Pelo menos sem no vai e vem. Pelo menos. Uma coisa aqui que eu me tenho de queixar é o bar da escola. Como é que não vende batidos proteicos? Eles chegam às 8h30 da manhã os meus alunos nas minhas aulas acabados. Com sono, magricelas. Têm de estar a ficar puxados. Nem um batidinho da prozes no bar. Olá, o meu nome é Ana Paula Ferreira e sou a professora de português. O meu gosto pela literacia permite-me ter um vocabulário versátil. O meu sonho é ler todos os livros do mundo. Adoro ler, odeio não ler. Odeio pessoas que odeiam ler. Neste momento, tenho o recorde do mundo da pessoa que leu mais vezes os maias e os lusíadas. Não percebo como é que os meus alunos não conseguem ler 4 livros por dia. É como se as outras disciplinas que eles tivessem interessassem para alguma coisa. Português é a mais importante e vão usar português para o resto das suas vidas. Adoro fazer trabalhos de grupo, apresentações orais principalmente, porque eles ficam todos nervosos quando têm de apresentar alguma coisa, de falar para a turma, então para mim é entretenimento. Nos trabalhos de grupo, junto sempre com colegas que eles não gostam. Vejo quem é que fala com quem, quem é que se odeia e junto normalmente as pessoas que não gostam do outro. Mas sentirei aquela tensão e gosto bastante, sim. Como hobby, sou tradutora profissional de TikToks brasileiros. Para os meus sobrinhos. E agora que já conhecemos os nossos 5 professores, a Isabel vai ter a difícil decisão de escolher apenas um para namorar. Isabel, queremos saber o que é que achou dos nossos candidatos? Ai, acho que tenho algumas opções. Posso só fazer algumas perguntas aos professores que me despertaram mais o interesse? Claro que sim! Quero começar por quem? A primeira é para o professor de matemática. Se eu o escolher assim, como é que imagina a nossa vida daqui a 5 anos? Ah, imagino-nos em casa... Nos! Imagina-nos NUS! Não, imagino-nos aos dois juntos em casa a corrigir testes dos alunos e a rirmos das burrices que eles escrevem lá. Ai, adoro! Agora para a professora de português. Se nós tivéssemos 3 filhos, que nomes é que lhe dava? Eu diria Fernando Pessoa, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. E se fosse uma menina? Flor Bela Espanca. E se eu não gostar desses nomes? Desculpe? Rua. Vai sair com falta de disciplina. Ah! Ai, desculpem. É o hábito. Isabel, estamos mesmo a ficar sem tempo. Tem de escolher com qual destes professores quero namorar. Ai, posso pedir ajuda telefónica? Não. Ajuda do público posso. Isabel, também não. Temos mesmo de acabar o programa porque a seguir começa a nova novela sobre as gêmeas separadas à nascença. Pronto, está bem. Então eu quero namorar com... O professor de matemática! E este foi mais um Quem Quer Namorar com o Professor, o programa que muda duas vidas. A da apresentadora, que ganha balúrdios para fazer isto, e a do diretor de programação, que vai ser despedido por ter gasto o dinheiro todo do canal neste programa com poucas audiências. Obrigada e boa noite. E este foi o vídeo. Espero mesmo que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo que eu vou publicar. E já agora eu queria desejar boa sorte a toda a gente que vai voltar às aulas, voltar ao trabalho. E neste Regresso às Aulas eu descobri que vou estar mais perto de vocês porque nós aparecemos no manual do oitavo ano de português. Estamos aqui em página 30 a 33. Aqui estamos nós. Há perguntas sobre mim que eu não sei responder, portanto tenho mesmo de vos desejar boa sorte. Gosto muito de vocês e até já!